A figura incomparável, histórica da humanidade, chamada Jesus, foi a sua capacidade de fazer o bem, a sua vocação de amor, que faz dele o mestre dos mestres, o grande guru, o maior guru da humanidade. A vontade é sagrado atributo do espírito. Dádiva de Deus para que decidamos por nós, quanto a direção do próprio destino. Ele possa sangrar, experimentando dores absolutamente sob controle mental, o que encanta as pessoas que têm. Dádiva de Deus para que decidamos por nós, quanto a direção do próprio destino. Como outros poderes mentais, eles não são valorizados pelos seres iluminados, pelos mestres indianos. Obrigado. 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 Oi. os amigos e o nosso querido amigo, o irmão Alamar Regis, que veio com tanto carinho, não só na terça-feira em nossa casa, mas ontem, ficar conosco, almoçar conosco, foi muito bom, nos incentivar para levar adiante essa missão, que é tão maravilhosa, para que a gente aprenda a cada dia, fiquei muito feliz, muito feliz, e hoje eu quero agradecer a todos que vieram aqui, ao Nertan, ao Elidon, dizer obrigada ao Rui, Rui Ricardo, dizer obrigada ao seu Arlindo, a todos, eu tenho medo de esquecer algum, o Nilo, que veio com muita, muita presteza, e todos que aqui vieram, os nossos irmãos Eliane, o Juarez, a sua esposa, todo o pessoal que veio, nossos amigos e irmãos Bezerra de Menezes, a Irene, a todos eles, e o nosso, e a todos do grupo que vieram, o nosso muito obrigada. E a gente fica muito feliz de saber que a cada momento está chegando mais um, para que a gente forme essa corrente de amor, não é? E eu fiquei muito feliz, como a gente começa a nossa reunião aqui agradecendo, não podia ser diferente, não é? E aí agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos na noite de hoje, para falarmos da missão dos espíritas, de repente a gente acha que o espírita não tem missão, não é? E aí a gente vai ver no Evangelho qual a missão dos espíritas, falar do Evangelho de Jesus, mas agradecer a Ele pelo dia de hoje, dizer muito obrigada a Jesus, obrigada pelo dia de hoje, por tudo aquilo que nós conseguimos realizar, mas que a gente também tenha coragem de dizer obrigada por aquilo que eu não consegui, que a gente possa agradecer pelas nossas alegrias, mas também dizer muito obrigada pelas nossas tristezas. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus, porque certamente até aquela decepção que a gente teve, ela vai vir para o nosso adiantamento, para a nossa evolução espiritual. É claro que nós não estamos ainda, eu não estou ainda preparada para as decepções, não é? A gente ainda sofre, natural, e a gente vai ver no Evangelho de hoje que o espírita também sofre, também faz o que todo mundo que não é espírita faz, não é? Mas que a gente aprenda, um momento, vai chegar uma hora que a gente vai aprender a agradecer não só as coisas boas, a gente precisa agradecer aquilo que não é bom. Aquilo que nos faz sofrer, porque todo sofrimento aos nossos olhos, certamente é para uma evolução. Nós estamos aqui para isso. Que possamos dizer a Deus, obrigada, obrigada Jesus, Mestre, Amigo, Irmão Maior, pelas refeições que nós já conseguimos fazer hoje. E aí que a gente reflita sobre isso, gente, com muita seriedade, porque tem muita gente na nossa cidade passando necessidade. Então, obrigada pelas refeições que nós conseguimos fazer hoje. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada, Jesus, milhão de vezes, pela cama que descansa o nosso corpo físico, porque outros iguais a nós não têm, dormem na rua, dormem no chão. Obrigada pelo lençol que nos agasalha, Senhor. Obrigada pelo travesseiro que descansa a nossa cabeça, que ouve os nossos pensamentos, uns maravilhosos, outros terríveis. Obrigada. Obrigada, Jesus, pelos livramentos que nós já tivemos hoje. Certamente fomos livrados milhões de vezes hoje. E a gente precisa agradecer a Jesus. Dizer a Deus obrigada pela nossa família. E aí eu acrescentaria aqui que a gente trouxesse, através do nosso pensamento, estávamos aqui antes ouvindo uma palestra sobre o pensamento. E a gente viu como o nosso pensamento é importante, como nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Então que a gente possa, através do nosso pensamento, a gente possa trazer para cá os nossos familiares. Principalmente aquele familiar que a gente está assim, meu, assim com ele. É aquele que a gente tem que trazer. É o filho que a gente acha que está dando trabalho. É a filha que a gente acha que está dando trabalho. É o marido, é a esposa, é a sogra, é a amiga que a gente está chateada com ela. Vamos trazê-la através do nosso pensamento, do magnetismo do pensamento, para cá. E aí vamos pedir a Jesus amorosamente que possamos ver se a gente tem condições de perdoar em primeiro lugar a nós. E em seguida a gente perdoa o outro. Mas a gente precisa primeiro se perdoar, se conhecer. Que a gente possa pedir a Jesus que nos dê coragem de olhar para dentro de nós. Que a gente tenha coragem de colocar aquele espelho que a gente precisa colocar na gente. Não é? A gente precisa disso. E aí a gente se conhecendo, a gente precisa também ter auto amor por nós mesmos. Esse auto amor não é para a gente ser egoísta. Mas a gente precisa se amar. Esse se amar jamais será o egoísmo. Jamais será o primeiro eu, só eu, só eu. Não. A gente tem que se amar para a gente conhecer o amor. Como é que eu posso falar de amor se eu nem conheço? Eu quero falar de paciência, eu não tenho paciência com nada. Então não é assim. A gente precisa primeiro se conhecer. E colocar esse espelho diante de nós não é fácil. Eu quando coloco o meu diante de mim eu fico apavorada. Porque falta melhorar muito. Então a gente precisa ter essa coragem. Então nesse ato de agradecimento e de pedir a Jesus que possamos realmente pedir amorosamente. Por aqueles que a gente acha que é o nosso inimigo. Que a gente interpreta seus nossos inimigos. Que a gente possa pedir por eles. Ao ouvir isso eu posso imaginar que maluquice é essa. Gente foi Jesus que disse. Amai aos nossos inimigos. Certamente esse amar os inimigos que Jesus se refere. Não é que a gente o coloque no colo. Não é que a gente vai lá e diga eu te amo. Que ele vai achar que a gente está ficando maluco. Mas a gente pode nesse momento. A gente dividir essa energia que tem aqui no ambiente trazida por vocês. Energia de amor. Porque cada um aqui é uma fonte de energia. Que a gente possa mandar essa energia para os nossos amigos. Mas por que não para os inimigos? Vamos mandar. Vamos mandar um pensamento de amor aí para eles. De repente vai derrubando. Diz que o amor cobre um milhão de pecados. E a gente tem que acreditar nisso. Está lá no evangelho. Então que a gente possa trazer os nossos familiares através do magnetismo do nosso pensamento. A gente possa trazer para cá. E aqui pedir por eles. Que a gente também possa nesse ato de pedir. De interceder a Jesus pelo outro. Interceder por aqueles que estão hospitalizados. Nos hospitais do mundo inteiro. Mas a doutrina chama a nossa atenção. Dizendo que a caridade ela começa em casa. Então vamos pedir por aqueles que estão encontrando o Alfredo Grugel. Não só pelos médicos. Mas pelos paramétricos. Não só pelos pacientes. Mas pelos médicos. Pelos paramétricos. Pelos enfermeiros. Pelos nossos irmãos maqueiros. Por aqueles que estão lá no Dioclésio Marques. A nossa oração por eles. A nossa oração por aqueles que estão na casa de saúde natal. Aqueles nossos irmãos e irmãs. Que estão conhecidos por alguém como doentes mentais. E que nós espíritos principalmente que estudamos a apometria. Sabemos que a maioria deles se encontram lá com síndrome de mediunidade reprimida. Ou com síndrome de ressonância de vidas passadas. E sendo tratados como doentes mentais. Por isso ao lembrar da casa de saúde natal. Da casa de saúde Santa Maria. E do... Do Dizeu do Trigueiro. Aonde também tem irmãos que sofrem discriminação. Porque lá se encontram os irmãos que tem o vírus da AIDS. Os irmãos tuberculosos. Né? E quantas pessoas veem isso como um bicho. E nós precisamos acabar com isso. Não é? Quando vamos visitar. Encontramos pessoas que já estão de alta. E seus familiares não vão buscar. Eles ficam lá. Viu gente? Então assim a gente precisa pegar esse amor que tem dentro de nós. Jesus disse que nós somos sua imagem e semelhança. Lembram como que ele disse para Pedro? Que Pedro podia fazer o que ele fez e muito mais? Assim somos nós. Somos nós. Eu não vou dizer que eu vou ser Jesus. Vai demorar muito. Mas a gente pode tentar fazer alguma coisa de boa que ele fez. Porque ele só fez coisas boas. A gente pode tentar fazer uma dessas. Não é? E a primeira dela é fazer aquilo que ele disse tão amorosamente. No seu último momento. Não é? Quando ele é crucificado. Ele diz. Olha. E diz. Pai. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então imagine. Isso aí foi para nós a maior lição. Não é? Jesus mostrou para a gente dando lição. Sendo vivenciado. Mostrando para a gente como a gente poderia se comportar. Eu estou dizendo que se alguém botar a gente na cruz e a gente diga isso? Não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele fez mostrando para a gente que o perdão é importante. É importante. Agora, qual é a maior dificuldade que a gente sente quando a gente fala de perdão? Porque a gente interpreta que vai ter que, talvez eu perdoei fulano, fulano me perdoou, fiz algo muito ruim com alguém e ele vai ter que me colocar no colo. Não é bem isso. É só a gente não ter o pensamento mal para aquela pessoa. Tem pessoas que não gostam do outro e ainda jogam pragas, né? E aí eles não interpretam que o universo, ele devolve para nós tudo o que nós mandamos. E a gente precisa estar conectado com essa orientação. O pensamento é importantíssimo. Então, se eu penso mal em relação ao outro, a minha energia de mal só vai chegar a ele se ele estiver no mesmo nível de consciência que eu. Se ele estiver mais elevado lá, orando e vigiando, coitada de mim, porque vai lá, bate e volta, né? O pensamento não para. A energia não para. Então, a gente precisa entrar nessa conexão de Jesus, do perdão, da tolerância. E vocês podem... Ela está falando, será que ela é muito tolerante? Não sou não, viu gente? Eu estou louca para aprender. Leio muito a respeito da tolerância. Fico pedindo a Deus toda hora, Jesus, por favor, tem de pé a dar de mim. Eu preciso aprender. Talvez não aprenda nessa encarnação, mas estou tentando. Eu digo isso para que quando eu falo em tolerância, vocês que estão aí, digam, ah, ela fala em tolerância, meu Deus. Será? Então, ela deve já ter... Não, eu ainda não consegui ser tolerante, mas eu vivo buscando isso todos os dias. Porque a espírita não é diferente de quem não é espírita. Deveria ser, mas não é. Por quê? Porque a doutrina, ela é maravilhosa, mas nós somos seres humanos. E aí a gente não pode ser porque a espírita que é santo. Não somos. Porque é difícil. Não é fácil. Para levar a doutrina adiante, a gente tem que passar por cima de um... Eu, pelo menos, tenho esse bicho. Fico louca para ficar livre dele, mas não consigo. O meu ego. Não é? Então, eu dou graças a Deus a entender e localizar ele e ficar botando o pé no freio com ele. De vez em quando, ele me trai e fica mais aguçado. Não é? Mostrando que sou um ser humano. Não é? Mas que a gente tenta. Então, a gente busca, através de Jesus, dos seus ensinamentos e da sua palavra e de seu nome, que é tão forte. Não é? Não tem espírito que não se dobre diante do nome de Jesus. Obviamente que esse Jesus é o Jesus de todos nós. Não é um Jesus específico. Não é o Jesus de um espírita que... Não. Só vai atender aquele espírita, não. Jesus é profundamente misericordioso. Ele atende e vê as dores, até daquele que não acredita nele. Assim é Jesus. Assim é Jesus. Esse amigo maravilhoso, que é capaz de compreender as nossas dores, que é capaz de compreender os nossos erros. A gente erra hoje, daqui a pouco erra de novo. E ele compreende amorosamente. Não nos deixa sozinhos em nenhum momento. Então, esse é o Jesus que a gente fala. Que é o Jesus de todos nós. Que não tem religião. Jesus não tem religião. Então, o meu Jesus é o Jesus do católico, respeitosamente. Do evangélico, até daquele que se diz ateu. Certamente, Jesus está dentro dele. Ele pode até não ter localizado ainda. Porque há momentos que a gente não localiza. Principalmente quando a gente quer resolver algo e a gente não consegue. A gente bota a culpa nele. Não é? Porque a gente acha que ele teria. Que Deus, que Jesus. Eles tinham que ter resolvido a minha situação. E não é bem assim. Eu preciso me conscientizar que tudo passa pelo crívio do merecimento. Merecimento. Mas Jesus não ama todo mundo? Claro. Mas Jesus também é justo. Não aquele Jesus justo, a justiça da espada. Não. Mas Jesus é amor. É justo. Também é muito justo. É impossível fazer algo errado. E aí... Não, gente. Eu tenho que responder pelo que eu fiz. Então, a gente precisa ter isso na cabeça. Lembrar que Jesus... Não. Eu tenho certeza disso. Não pune a gente com mal, por nada. Ele dá força porque a gente passa pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas angústias. Imagine se não fosse confiar em Jesus. Ou em Jesus, ou em Deus. Aquilo que você... Eu lembro, quando eu falo em confiança, de um amigo do Eudorico. O Eudorico, quando você tiver um abraço, tá? O Eudorico, ele diz o segundo. Ele guardava com ele uma pedrinha, uma pedra, uma simples pedra. Que o pai dele deu pra ele e dizia, meu filho, uma pedra, uma pedra. Não era uma pedra preciosa, nada disso. Bem, pra ele vale muito. E tá muito certo. O pai do Eudorico deu essa pedra e disse assim, meu filho, sempre que você tiver em um momento difícil, você pega essa pedrinha que ela vai lhe dar sorte. E ele não sai sem essa pedra. E ele disse, se sair, dá tudo errado. Que... Olha só. O que é que é isso? Que milagre é esse dessa pedra? Nada mais, nada menos do que o Eudorico colocou toda a energia positiva ali. E aí, a pedra se tornou pra ele aquilo que alguém chama de amuleto. Entendeu? Então é a fé. A gente precisa ter essa fé. A gente precisa ter essa fé. E Jesus, ah, eu vou ficar, vou fazer só pra Renato, que tem os olhos azuis. Não é isso. Jesus olha a gente todo com a mesma igualdade. Agora, certamente, tem pessoas que têm um merecimento, não é? Mas a gente também precisa saber de que a quem muito é dado, muito será cobrado. E quando a gente tem os merecimentos todos, a gente também responde por isso. Tal a riqueza, né? A gente fala, ai, eu li que é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar na porta do céu. A gente tá achando que era o camelo mesmo, né? E a gente sabe que não era, era a linha que passava ali. Então, dessa forma, a gente começa a achar que ser rico é muito ruim. E não é bem assim, não é? Aquele que tem, todos nós somos responsáveis por aquilo que nos é dado. Se é riqueza, alguém que é muito bonito. Como é caro, né? Então, tudo que nos é dado, a gente tem que valorizar aquilo que a gente recebe de Deus. A gente precisa valorizar porque há aí uma responsabilidade muito grande. Assim como o Evangelho, o capítulo 14, quando fala de honrar o vosso pai e vossa mãe, quem pergunta, tá lá na... quase que na metade, ele fala assim, a ti será perguntado o que foi feito dos filhos que a ti foi confiado. Então, você veja só, a responsabilidade. Isso é só mostrando que tudo que nos é dado também é cobrado, não é de graça. Não é de graça. Que a gente precisa zelar por aquilo que nos é dado. Então, os sofrimentos também, a gente precisa zelar por eles. Impressionante. E eu tô dizendo isso pra vocês e trazendo também pra dentro de mim. A gente precisa, a gente precisa ver isso. Porque através de sofrimentos, a gente consegue crescer, evolução. Obviamente, que a gente não quer sofrer. Mas, eu digo pra vocês que, por experiência própria, eu só aprendi tamanho o meu compromisso, viu gente? Tamanho, eu devo ter sido não sei o que. Mas, eu só aprendi com quedas. Sempre que eu evoluí, foi na queda. Foi na decepção, que eu me levantei mais forte. Foi na tristeza, nas angústias. Sempre, sempre. Como todos sabem, eu sempre fui espírita, não consegui ser outra coisa. E a doutrina me deu uma base muito boa. A doutrina foi pra mim, assim, tudo. Tudo. Porque eu consegui, tentando conhecer a doutrina, também não posso dizer que conheço totalmente, porque não diria isso. Mas, eu tenho 44 anos de doutrina dos espíritos, embora eu ache que eu só sou espírita há 30 anos. Foi quando eu comecei a ter uma responsabilidade maior, não é? E entender o que significa a doutrina dos espíritos. Agradeço profundamente a Jesus a oportunidade que me deu de conhecer. Porque, através da doutrina dos espíritos, eu entendi, eu acredito na vida pós-morte. Eu, hoje, já não choro. Choro, uma coisa natural, por alguém meu que desencarna. Mas, não mais, não é? Achando que perdi. Acho sempre que devolvi aos braços de Jesus. O ano passa, faz um ano que devolvemos o meu irmão mais velho. E foi, assim, bem interessante, porque alguns amigos que não eram espíritas, eu não tenho só amigos espíritas, né, gente? Achavam que todo mundo chorava, mas que eu chorava pouco. Mas, assim, eu não tinha por que chorar muito. Porque eu sabia que meu irmão não morreu, ele voltou para a casa do pai. Assim como meu pai. Meu pai, eu chorei mais, assim, porque eu era muito apegada a ele, né? Então, também meu pai desencarnou. Eu falei com ele 15 minutos depois, meu pai desencarnou, né? E aí, foi muito difícil. Até também pelo momento que eu estava passando na época. Mas, assim, sinto saudade do meu pai. Quando dá uma saudade muito grande, eu dou uma olhadinha na fotografia, depois guardo, né? Porque eu não tenho fotografia do meu pai, assim, em quadro nenhum. A gente sabe que não é bom. Se aqui tiver alguém que guarda a fotografia dos seus desencarnados, guarde em outro lugar. Não tenha em quadro. Não tenha... Não é bom. Até porque, às vezes, a gente olha e aí, naquela tristeza, naquela angústia, naquela saudade, o desencarnado percebe lá. E aí, eles ficam preocupados. E a gente termina... Às vezes, eles estão numa escola. Escola? Que história é essa? Claro, gente. Claro. Eles podem estar numa escola, eles podem estar num tratamento, e aí, eles se preocupam, e a gente atrasa o adiantamento, a evolução daquele espírito. E é importante que a gente não faça isso. É importantíssimo. A gente precisa não esquecer disso. Não é porque eu não olho a fotografia todos os dias que a gente não ame. A gente continua amando. E eles também continuam nos amando. Tanto, pelo menos o meu pai, sempre que eu estou num momento difícil, rapidinho, ele manda um recado. Ou através de mim, ou de outra pessoa. Há poucos dias, ele mandou um recado por uma pessoa que eu nem conhecia. Gente, acreditem. Não deu, assim, 40 dias, aconteceu exatamente o que ele disse. É impressionante. É a prova, assim, a prova. Entendeu? Então, isso é importante. E aproveitando, eu ia falar, a gente nunca fala o que a gente se prepara. Você, quando começa, você só fala outro, fala o que a espiritualidade quer. E, nesse momento aqui, eu queria que a gente intercedesse a Jesus por todos aqueles que desencarnaram hoje, no mundo inteiro. que a gente conheça ou não. E, dentro disso, eu queria colocar a nossa irmã Joana Dark, a tia do nosso querido amigo, irmão do grupo, Gustavo, que desencarnou, sábado, foi sepultada ontem. E o Gustavo conversava hoje comigo, me falando, de que a tia, quando entrou na UTI, que foi entubada, uma das irmãs dele, aí ela apareceu a irmã e disse, olha, eu preciso ir, me deixem ir, olha só, gente. E aí, ela viu aquela luz, que eu, que sou espírita, sei que é verdade, não é? E quantas pessoas estão nas UTIs aí, os seus familiares segurando. Porque faz uma promessa com Santo Antônio, com o Frei de Amião, com o São Severino dos Ramos, muito natural, porque quando a gente vê alguém da nossa família doente, a gente busca tudo. Mas é importante, eu estou dizendo que não é para vocês rezarem, nem pedir a Deus, não, pelo amor de Deus, continue pedindo. Mas não aquele apego. A gente tem que trabalhar o desapego. Em breve nós vamos ter aqui, não é, Ricardo? Uma reunião, dia nove, né? Com esse tema, não percam. Trabalhar o desapego. É importante. Trabalhar o desapego não é andar rasgado, não, tá, gente? Trabalhar o desapego, pronto, eu estou com esse anel aqui, ele é bonito, mas isso aqui também, se perder, não te faz, tu fez. Tem que trabalhar o desapego, entendeu? Porque o apego é muito prejudicial ao espírito, tanto a nós, que somos espíritos encarnados, como os espíritos desencarnados. Isso é seríssimo. Uns dois anos atrás, uma amiga nossa comprou uma casa em Ponta Negra e essa casa, sempre, todo mundo queria comprar, ninguém nunca conseguia. Dava sempre algo e ela comprou, poucos dias, ela disse, vou devolver essa casa. Vou devolver, tem uma coisa aqui, o que é que era? O primeiro dono desencarnou, mas ele ainda estava ligado ali. O que é que é isso? Maldade? Claro que não. É o apego. Desapego. Então, a gente precisa trabalhar o desapego. Eu estou dizendo que vocês pegam tudo que vocês tenham, joguem pela janela. Claro que não, não é isso. Trabalhar o desapego. Entendeu? Trabalhar o desapego. Obviamente que a gente tem que ter responsabilidade, a gente precisa ter cuidado com aquilo que nos é dado, não é? Porque não cai do céu, a gente tem que trabalhar, obviamente, mas é importante trabalhar o desapego. É importante, porque isso atrasa a nossa evolução espiritual. Ainda nesse, intercedendo a Jesus, eu queria, juntamente com vocês, interceder por aqueles que estão nas cadeias, encarcerados nas cadeias do mundo inteiro, interceder a Jesus pela libertação dos jovens, norte-rio-grandense, de todos os jovens do mundo inteiro, que enveredaram as drogas, a nossa intercessão a Jesus, a nossa intercessão a Jesus, por aqueles que não têm para onde voltar, e todos nós aqui somos privilegiados, porque nós temos para onde retornar. Às vezes, não temos coragem de entrar na nossa casa, e dizer obrigado a Jesus. Oh, Maria Santíssima, eu vou abrir a porta, entra comigo. Às vezes, a gente esquece de dizer isso. Eu também esqueço, tá? Mas é importante que a gente tente lembrar. A gente precisa chamar Jesus para entrar na nossa casa. A gente precisa chamar Jesus, e a gente sabe que Ele ouve, que Ele sabe de tudo antes de nós. A gente precisa dizer, Ei, Jesus, você está vendo? Eu estou sofrendo. Venha me aliviar. Ei, Jesus, minha situação está difícil. Me ajude, por favor. A gente precisa ir até Ele. Porque Ele vem até a gente, mas a gente precisa ir. Porque Jesus é muito educado. Ele não vai invadir a nossa privacidade. Com certeza. Não vai. Jesus não invade a nossa privacidade. A nossa intercessão também é a Jesus pelo nosso querido amigo, Rui Cabral, que nos assiste em Miami. Por todos que nos assistem no mundo inteiro. Por Márcia Lima. Por todos que nos assistem no mundo inteiro. Através do Facebook, a nossa intercessão. E a nossa intercessão por todos vocês. Pela necessidade de cada um, individualmente. Que os Espíritos que aqui se encontrem, que possam ter vindo conosco, ou passado por aqui, ter querido entrar pela curiosidade, desencarnado também tem curiosidade. Mas se eles estão apegados ainda à matéria, que seja por Jesus, conduzido aos colégios doutrinários. E se algum dos irmãos, que possam ter vindo nos acompanhando, ou passado por aqui, querido entrar, mas sofre com suas dores, que sejam conduzidos por Jesus, aos hospitais espirituais. E que os nossos mentores, todos nós temos aquele amigo, que não nos deixa nunca. E que às vezes nós esquecemos tanto deles. Precisamos voltar aos anos atrás. Quando os nossos pais, os nossos avós, ensinavam que a gente dissesse, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, nós precisamos voltar a fazer essa oração. O nosso anjo guardião, ele precisa ser alimentado todos os dias. Com oração e com muito obrigada. Quer fazer um teste? Faça essa oração todos os dias. Obviamente que eu não rezei toda, mas vocês sabem, todo mundo sabe. Faça e todos os dias peça para ele lhe mostrar onde você precisa melhorar. Para ele mostrar quem são os seus amigos. Gente, é impressionante. É verdade. Eu já fiz isso várias vezes. Várias vezes. E a gente precisa alimentar esse nosso anjo de guarda. Esse nosso anjo de guarda, esse anjo guardião, que ele possa, nesse momento, ser alimentado por nós. Com o nosso agradecimento. O nosso agradecimento profundo pela lealdade dele conosco. Então, ter mentor não significa que a gente vai receber espírito. por favor. O nosso mentor espiritual, o nosso anjo guardião. A gente precisa fazer isso. Falando nisso, tem um que a igreja católica reverencia, e eu não tenho por que também não reverenciar, que eu tenho um carinho impressionante pela corrente dos anjos. e eu tenho um profundo carinho por Miguel Arcanjo. Também digo para vocês que isso não vai deixar fazer com que eu seja mais ou menos espírita. Orem a Miguel Arcanjo. Orem sim. Porque faz muito bem. E eu vou passar para a nossa irmã, que vai falar hoje, no capítulo 20, no item 4, a missão dos espíritas. E a gente vai ver, é importante, quem está com esse livrinho aqui, é na página 193. Quem está com esse? Quem quiser, se quiser. É importante. A gente vai ver a missão dos espíritas. E nós que somos espíritas, que aqui tem mais de um, a gente vai ver, a gente vai ver as dificuldades que a gente, que se apresenta diante de nós, que são naturais, e que a gente tem que, tem que compreender isso. A gente vai só, a oração que nós fazemos aqui na casa, os que estão vindo pela primeira vez, eu não consigo, não fazer isso que eu fiz. Estou triste, porque eu tomei muito tempo da Lourdes, e não pedi pelos idosos, mas a gente pede no final. Pode pedir. Então, a gente vai interceder junto, pelos vovôs e vovóis que habitam o Leão, pelos vovôs e vovóis que habitam o Juveno Barreto, pelos vovôs e vovóis que habitam o Lar do Ancião Evangelico, e pelos vovôs e vovóis que habitam o Lar do Ancião Evangelico, São Vicente de Paula, em Sierra Mirim, pelas amadas, queridas, lindas vovó, lá do Lar da Vovózinha, gente. E façam uma visitinha lá, é tão bom, você sai de lá, assim, muito feliz, muito feliz, façam, é muito bom. Vai lá, leva uma revistinha, para vocês lerem, para ela, fazer um carinho lá, elas são maravilhosas, tá certo? e aí que a gente faça uma reflexão, como é que a gente está agindo com a nossa vovó? Como é? Como é que a gente está orientando nossos filhos, agir com a vovó? Porque a vovó de hoje, será a nós amanhã, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz, onde houver ódio, eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz, Oh, mestre, fazeis que eu procure mais, consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive, para a vida eté. Graças a Deus, Jesus, e com a tua permissão, a permissão dos benfeitores, a gente passa para a nossa querida amiga, irmã Lourdes, que vai falar para nós, da missão dos espíritas, capítulo 22, item 4, Pronto. Boa noite a todos, os que estejam aqui presentes, que estejam lá, atrás da telinha, pelo Facebook, em qualquer parte, onde eles estejam nos assistindo. Então, o espírito de nosso amigo aqui, Erasto, ele diz o seguinte, é um anjo guardião do médium, que deu essa comunicação, em Paris, 1863, ele diz assim, Missão dos Espíritas, Não ouvi já se agitar a tempestade, que deve dominar o velho mundo? E tragar no nada, a soma das iniquidades terrestres? Ah, bem dizer o Senhor, vós que houve exposto vossa fé, em sua soberana justiça, e como novos apóstolos, da crença revelada, pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo, da reencarnação, e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem, ou mal cumprido suas missões, e suportado suas provas terrestres. É só um comentário aqui, embora ele usou a palavra dogma, é um dogma no sentido de preceitos, né, de conhecimentos, não aquele dogma que a gente costuma falar aqui, com outro sentido. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina, a hora é chegada, em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz a chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas que importa? É preciso regar, com os vossos suores, o terreno onde deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, se não sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós, todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito, partia em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai. E as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobo, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, crede sem pedir para ver. E aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Machai avante, pois, falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem, para remover essa montanha de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas. Como não conheceis vós mesmos, senão muito perfeitamente, o período de tempo anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão. Porque será, sobretudo, entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre, que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com os cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus a consolação santa que lhes levais. E se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera. É preciso trabalhar. Ide, e agradecer a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Aí há uma pergunta aqui para o Espírito Erasto. Nós vamos, inclusive, trabalhar essa pergunta no nosso tema da noite. Diz-se assim, se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por que sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? E aí Erasto responde. Vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer que o triunfo quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Então, meus amigos, uma mensagem muito forte de convite e ao mesmo tempo me parece assim que nós somos um exército, né? Obrigada. um exército de trabalhadores do bem e assim o espírito de Elastro nos convida, né? A vitória através da fortaleza interior, né? Da nossa fé, da nossa disposição, da nossa boa vontade, seguindo sempre o caminho de Jesus. E é justamente isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Seu Carlos, eu acho que estamos sofrendo, seu Carlos, me desculpa aí. Então, nós vamos aqui, nós preparamos esse material, pegamos a parte do evangelho ligada à missão dos espíritas, mas também vamos contemplar aqui outros, mensageiros de Jesus que vão nos ajudar na compreensão dessa importante missão que é a nossa missão enquanto espíritos encarnados professando a doutrina filosófico, científico e religiosa da doutrina espírita. Então, assim, essa imagem nós colocamos porque todos os mentores, todos os espíritos de luz e a doutrina espírita como um todo nos lembram que o nosso papel enquanto seres, né? que estamos aqui encarnados para evoluir é um papel também não só de autoaprimoramento, quer dizer, é um papel de transformadores não só do nosso ponto de vista individual no nosso autoaperfeiçoamento moral como também transformadores da nossa comunidade e o próprio Dr. Bezerra nós vamos ver aqui Dr. Bezerra de Menezes nos lembra que a nova era está aí a começar daqui a pouco, né? Já entramos no processo de transição planetária e nesse momento de transição planetária aqui a nova era está representada por essa luz divina que está espargindo aqui do nosso planeta Terra por isso que nós colocamos essa imagem como uma promessa divina de transformação do nosso planeta e nós somos responsáveis pelo auxílio a esse processo de transformação tá? Ok, Ricardo então quais são as diretrizes desse nosso trabalho da noite de hoje? Vamos aqui tecer só um resumo do que nós vamos fazer aqui devagarinho Ricardo, por favor a parábola dos trabalhadores da última hora é justamente a parábola que está contida no evangelho de Mateus capítulo 20 versículos 1 a 16 nós estudamos aqui domingo o último o último anterior a este passado ou seja no dia 25 se eu não me engano ou 27, 25 nós estudamos aqui a parábola dos trabalhadores da última hora no nosso evangelho no lá online então nós percebemos que os espíritos Constantino e Henri Reine ou Henri Reine estão nos informando nos ensinando de que nós somos esses últimos os trabalhadores da última hora nós espíritas e nós temos aqui esta parábola como um marco para nos definir enquanto trabalhadores que estamos aqui encarnados para cumprirmos a nossa missão né? por isso que a gente trouxe aqui a ideia dessa parábola que foi a partir dela que nós resolvemos fazer essa palestra de hoje da importância da missão dos espíritas que nós estudamos o espiritismo nós somos espíritas mas qual é o nosso papel nisso tudo né? é isso que nós vamos ver ok? então vamos estudar justamente como os espíritos Constantino e Henri Reine interpretaram a parábola dos trabalhadores da última hora contida aqui nesse trecho do evangelho segundo o espiritismo vamos também observar que existem duas perspectivas para a interpretação desta parábola existe uma perspectiva de interpretação quanto a questão do destaque do ego você pode considerar que quando Jesus diz no final dessa parábola sim, essa parábola nós vamos contar daqui a pouquinho mas quando Jesus diz os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos nós podemos ter duas interpretações uma delas é de que as pessoas que buscam se destacar na sociedade no contexto onde vivem mas por um espírito de de vaidade de orgulho de prepotência de digamos assim não é incentivo mas de reforçar a sua condição do seu ego esta é uma interpretação que são pessoas que seriam os primeiros no mundo mas que aos olhos de Deus seriam os últimos porque não é isso que vai interferir na evolução espiritual do ser não é você se destacando socialmente estamos falando aqui não daquele destaque natural das pessoas que trabalham dignamente e conseguem um destaque social na sua comunidade não é isso que nós estamos falando estamos falando aqui daquela pessoa que sobe na vida em detrimento dos outros espizinhando passando por cima dos outros através do exatamente fazendo com que o seu sucesso seja o insucesso do outro isso aí é que não é legal então estes seriam os últimos esse é um tipo de uma vertente da interpretação uma outra perspectiva seria a que nós vamos trabalhar hoje à noite que é a missão dos espíritas nós espíritas somos os últimos enquanto trabalhadores da vinha do senhor que já há muito tempo talvez até alguns séculos em outras encarnações nós fomos chamados para trabalhar junto a Jesus mas agora é que estamos despertando para isso agora que nós estamos dizendo sim a Jesus então é isso que nós vamos estudar esta vertente da interpretação desta parábola e vamos estudar hoje à noite missão dos espíritas então vamos ver a citação de Erasto e do Espírito da Verdade também nesse trecho do Evangelho do Segundo Espiritismo a citação de Kardec o bom espírita é ótimo isso aqui é maravilhoso a gente vai ver como Kardec sintetiza o que é um bom espírita não é não é não é suficiente ser espírita precisa ser um bom espírita é igual aquela parábola também da do do Feistinho de Bodas não é necessário não é suficiente você está no banquete né está no reino de Deus você precisa vestir a túnica no oficial ou seja a túnica do coração puro das virtudes a gente sempre a gente descobre uma coisa que a gente vem descobrindo e cada vez mais percebendo e verificando nos estudos que fazemos é que as parábolas elas se interconectam Jesus é tão maravilhoso que ele faz com que nós percebamos que cada uma tem um papel nessa sua orquestra como se fossem vários instrumentos de uma orquestra que quando a gente junta tudo faz aquela verdadeira melodia maravilhosa então estudando as diversas parábolas a gente percebe essa interconexão entre elas tem mais uns ok vamos lá ainda esse trechinho aqui é de nós estávamos vendo a parábola o bom espírita foi tirado daquele trecho ali em cima que não coube lá embaixo ali eu coloquei em cima então vamos ver o posicionamento de três servos de Jesus três enviados de Jesus né que é Emmanuel Joana de Ângeles e Bezerra de Menezes acerca da missão dos espíritas vamos ver aqui no finalzinho e como reconhecer o servo fiel a Jesus nós já vimos um pouquinho aqui na leitura deste evangelho né inicialmente mas vamos ver aqui que características o servo fiel ele tem para que nós podemos nos conceituar como nos caracterizar enquanto servos de Jesus fiéis ou seja espíritos verdadeiros no sentido da palavra espíritos que cumprem a missão a que se destinaram antes até mesmo da reencarnação e aqui vamos colocar uma imagem deste panorama aqui da perspectiva que nós temos de um horizonte novo de uma nova alvorada de uma manhã que se descortina frente aos nossos olhos se nós cumprirmos a nossa missão nós vamos adentrar o reino de Deus no sentido de estarmos com a consciência tranquila e serena e felizes por termos cumprido o nosso papel aqui na terra quando nós desencarnarmos se nós cumprirmos este papel de verdadeiros espíritas e este é o horizonte que nós desejamos que nós queremos aqui contemplar para buscar forças e concretizar esta caminhada de luz então vamos começar falando um pouquinho tem uma imagem aqui pode passar aí um toquezinho é uma imagem dos trabalhadores da vinha parábola dos trabalhadores da última hora é uma parábola um pouco extensa mas de forma resumida é o seguinte o senhor que era dono de uma vinha de uma plantação ele chamou alguns trabalhadores para trabalharem nesta vinha neste serviço aí e chamou alguns na hora terceira do dia depois chamou outros na hora sexta e na hora nona então existem os primeiros a serem chamados lá para a hora décima primeira se combinou com esses primeiros que daria a eles um denário pelo dia de trabalho e depois lá para as tantas esse senhor saindo novamente encontrou outros servos que estavam disponíveis eles não tinham ainda conseguido trabalho porque não tinham tido oportunidade e aí esse senhor chamou esses servos para trabalhar na sua vinha só que ele chamou já quase perto do final do dia na décima primeira hora mas ele combinou também que daria um denário para eles e eles toparam e foram a trabalhar ao final do dia quando o patrão foi pagar seus trabalhadores deu a mesma moeda a cada um deu um denário a todos eles os que vieram primeiro e os que vieram por último e aí os que vieram primeiro se revoltaram e disseram assim como senhor nós viemos na primeira hora do dia enfrentamos sol chuva o calor do dia e o senhor vai dar para a gente a mesma coisa que eles que chegaram por última hora fizeram bem pouquinho serviço vai dar a mesma coisa isso não é justo aí o senhor isso contou Jesus o senhor disse assim meu amigo meus amigos eu não combinei com vocês que eu ia dar um denário estou dando aquilo que eu combinei eu não estou pagando menos eu estou pagando o que eu acordei com vocês o que eu combinei com vocês porque vocês estão aqui enciumados que entre aspas né inveja é essa que vocês estão tendo que olho gordo é esse que vocês estão tendo eu tenho o direito de pagar o que eu quero aos meus servidores aos meus funcionários aqui aos meus servos eu vou pagar o que eu combinei com vocês a eles eu vou dar aquilo que eu acho que é justo enfim a moral da história aí no final Jesus ainda coloca assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos então na realidade aqueles aí existem as duas interpretações primeiro de que aqueles que estavam trabalhando desde a primeira hora do dia não deveriam se preocupar com aqueles que estavam trabalhando no final do dia claro que se a gente for trabalhar dentro dos direitos trabalhistas isso seria uma coisa altamente injusta mas do ponto de vista da parábola que é uma metáfora não está de acordo com a realidade está de acordo com o simbolismo que Jesus quer transmitir na sua mensagem então naquela parábola o que ele quer dizer é que não se deve ficar com ganância em função do outro cada um cuida de si se o patrão ia pagar um denário que é aquilo combinado fique feliz porque ele vai pagar o que você combinou com ele deixe lá os outros a parte não vá olhar para o que o patrão combinou com os outros olhe para a sua parte e justamente essa ganância que seria frente aos olhos de Deus aqueles que queriam estar em destaque que na realidade seriam os últimos seriam os últimos a receber o detalhe é o seguinte na fila justamente porque ele disse que os últimos serão os primeiros os primeiros serão os últimos porque pagou primeiro os últimos ele pagou na fila os primeiros que estavam em último lugar na fila então assim que era o que tinha vindo trabalhar de última hora então essa é uma interpretação a outra interpretação que tem a ver também com uma e com a outra que são interligadas é a interpretação de que? os primeiros trabalhadores da vinha quem é o senhor? Deus nosso pai criador do universo os trabalhadores somos nós todos os primeiros trabalhadores seriam os profetas Moisés os profetas que foram os primeiros que trouxeram as leis divinas para cá para a nossa sociedade encarnada digamos assim então Moisés e os profetas seriam os primeiros trabalhadores há muito tempo depois vieram os sábios os pais da igreja os intelectuais que já aproveitaram os ensinamentos de Moisés e vieram complementar esses ensinamentos que são os ensinamentos das leis eternas que Jesus trouxe também e por último Jesus também é um dos mensageiros não sei que é o mensageiro principal de tudo isso e por último seríamos nós espíritas que estamos aqui nos apropriando inclusive somos privilegiados no bom sentido no sentido de pegar essas informações que já são dos profetas e dos pais da igreja e todos aqueles iniciados inclusive de outras denominações religiosas Buda Krishna Lassé e todos aqueles que trouxeram ensinamentos de cunho moral evangélico o bem a caridade a prática do amor e da caridade então nós nos apropriamos desses conhecimentos para dentro da doutrina espírita conhecer melhor o evangelho de Jesus e somos trabalhadores da última hora hoje porque na realidade nós já fomos chamados há muito tempo em outras encarnações só que agora que nos despertamos para seguir o caminho de Jesus então é essa e qual é a nossa missão é justamente isso que a gente vai ver aqui nessa perspectiva da missão dos espíritas então o espírito constantino ele fez uma seguinte colocação acerca dessa parábola da vinha ele disse assim vocês vão encontrar no evangelho justamente um trecho assim é muita informação a gente trouxe os principais e destacamos algumas palavras chaves que fazem a gente compreender melhor esta interpretação de constantino ele diz o seguinte bons espíritas ele já começa aqui definindo bons espíritas ou seja precisamos ser espíritas mas com a qualificação precisamos ser bons espíritas bons espíritas meus bem amados meus bem amados sois todos obeiros da última hora bem orgulhoso seria aquele que dissesse comecei o trabalho a vorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer todos viestes quando fostes chamados um pouco mais cedo um pouco mais tarde para a encarnação cujos grilhões ou amarras ou algemas arrastais mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que quisesse penetrar nela eis-vos no momento de embolsar o salário empregai bem a hora que vos resta olha aqui este termo é fundamental empregai bem a hora que vos resta nós estamos no processo de transição planetária onde estamos precisando urgentemente auxiliar a vinda de o que nós vamos ver aqui Joana de Angelis diz milhões de mensageiros do bem que estão reencarnando agora no planeta Terra nós somos assim como que servos do Senhor plantando um solo plantando as sementes de um novo mundo de um amanhã mais feliz e a nossa tarefa é extremamente importante vamos nos conscientizar dela vamos lá agora é Henri Reine que é o item 3 que Henri Reine ele já tem uma interpretação mais objetiva desta parábola ele diz assim estes que são os espíritas que por último vieram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberam a mesma recompensa que digo recompensa maior últimos chegados eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores porque o homem tem de herdado o homem e porque coletivos são os trabalhos humanos Deus abençoa a solidariedade aliás muitos dentre aqueles que revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora trabalhando já não não já na base e sim na comieira do edifício ou seja nós estamos trabalhando já no processo avançado nós já traz quantos de nós já quando lemos o que aconteceu com o doutor Bizerra quantos de nós nós lemos pela primeira vez o livro dos espíritos e dizemos assim eu já sei disso muita gente que pega o livro dos espíritos e lê e diz mas isso aqui não é novidade para mim eu já sei isso aqui tudinho aconteceu com o doutor Bizerra aconteceu comigo aconteceu com muita gente que conhece então assim nós já fomos preparadas nós estamos aqui cumprindo aquilo que nós combinamos fizemos um contrato na espiritualidade um contrato entre aspas estamos aqui cumprindo esse contrato então é isso nós já estamos dentro desse processo de trabalho de evolução espiritual individual e coletivo vamos lá meu amiguinho passando aí ok assim o telefone é que bom que bom Erasto aqui é o que nós acabamos de ler né tudo aquilo que nós acabamos de ler aqui nesse trecho do evangelho destacando o que nós lemos agora ainda pouco destacamos aqui e de pregar a palavra divina nosso papel de multiplicadores multiplicadores e agentes transformadores adianta a gente conhecer o evangelho de jesus através da doutrina espírita que a doutrina espírita se o evangelho de jesus é a porta como diz a herói do Dutra Dias o evangelho de jesus é a porta mas a doutrina espírita é a chave que abre essa porta por quê? porque com seus conhecimentos seus ensinamentos seu conjunto de conhecimentos de informações preciosas nós entendemos melhor compreendemos melhor o evangelho de jesus mas não adianta só conhecer é preciso praticar não é? fazer a caridade a auto transformação moral enfim mas também divulgar ensinar aos outros aqueles que estão ao nosso redor vamos propagar o evangelho de jesus é isso que a herói do Dutra Dias nos convida é vamos é aqui quando ele diz aqui é chegada a hora em que deve sacrificar a sua propagação os vossos hábitos as vossas ocupações fúteis vamos ver até que ponto nossa vida está se transformando numa vida de atividades para o bem ou de atividades que não tem produtividade que a gente acha que tem a ver com o mundo atual mas que não estão nos levando a evolução espiritual principalmente nos dias atuais o imediatismo a questão dos bens materiais não é? claro os bens materiais são importantes para a evolução mas não só a gente não deve dar prioridade aos bens materiais em detrimento dos bens espirituais há que se ter equilíbrio em relação às duas coisas é convosco estão os espíritos elevados os irmãos de luz estão conosco mas para isso temos que ter méritos temos que mostrar serviço para que eles possam nos acompanhar pregarezo desinteresse aos avaros etc como eu já li aqui né? consolação fraternidade esperança paz falange imponente pela tua fé nós nos distinguimos pela nossa fé e é uma fé raciocinada lógica porque com base na codificação espírita que são um conjunto de conhecimentos que dentro do seu tripé filosófico científico religioso nos traz um conhecimento com base na lógica e na razão ok? aí continua também o mesmo espírito herástico que nós já lemos aqui também finalizando dizendo assim reparai pois vosso caminho e segui a verdade se nós nos transviamos e aí é que está o grande x da questão nós espíritas mesmo sendo espíritas mesmo tendo o conhecimento que nós temos da lei de causa e efeito de que nós colhemos e que nós plantamos seja aqui ou em outras vidas nós ainda nos equivocamos a gente em vez de seguir pela porta do bem nós seguimos pela porta do caminho equivocado na porta estreita como a gente diz é mais difícil ou melhor em vez de seguirmos pela porta estreita que é a mais difícil mas a compensação é mais meritória seguimos pela porta larga ou seja a porta equivocada da daquilo que não nos vai trazer evolução espiritual e se a gente se a gente está no processo de comportamento equivocado na vida vamos analisar vamos refletir que precisamos retomar o caminho do bem claro aqui não estamos colocando a questão de forma rigorosa ou rígida no sentido de achar que a gente tem que ser santo que ninguém é santo tão cedo não vai ser a gente ainda está no processo de caminhada muito longa nem devemos ser eremitas como as setas que ficam assim isolados do mundo também não é isso Jesus não queria que a gente se isolasse do mundo e vivesse uma vida só de adoração não também não adianta nada não fazer o mal é muito bom mas também não fazer o bem não vale a pena a gente tem que entrar no caminho do bem fazendo o bem e não ficando quietinho isolado do mundo não temos que estar no mundo sim mas fazendo aquela transformação moral e ajudando o mundo melhor aí o espírito de verdade nesse mesmo trecho do evangelho no item 5 ele diz assim o espírito de verdade é como se fosse assim um espírito ou uma pléia de espíritos existe uma certa controvérsia em relação a isso mas enfim são diretamente ligados a Jesus então quando se trata de espírito de verdade a gente deve prestar atenção duplamente porque as mensagens são ainda mais corretas coerentes e objetivas e ele diz assim é um trecho que eu peguei ditosos os que hajam dito a seus irmãos trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o senhor ao chegar encontre acabada a obra por quanto o senhor lhes dirá vinde a mim vós que sois bons servidores vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes as vossas discordas a fim de que daí não viesse dano para a obra o que o espírito de verdade nos quer dizer aqui que juntos venceremos não adianta a gente ser espírita isoladamente a gente tem que trabalhar em conjunto nós vamos aqui estávamos com a Lamar e no encerramento nós fizemos um abraço fraterno foi maravilhoso o seu Medeiros não está aqui hoje mas talvez esteja em casa nós vendo o seu Medeiros lembrou nos abraços fraternos que a gente sempre dá no final então que coisa bonita é preciso que a gente una esforços esquecendo as divergências esquecendo as dissensões os ciúmes a inveja os milíndres vamos trabalhar pela obra e para a obra de Jesus quando ele diz aqui a fim de que daí não viesse dano para a obra ou seja muito mais importante do que as picuinhas como a gente chama aqui o termo mais coloquial muito mais importante do que as pequenas coisas é a grande obra de Jesus e é para ela que nós devemos nos voltar unamos-nos mesmo com as nossas diferenças em prol do bem maior Kardec Allan Kardec no Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo 17 no item 4 diz assim olha que bonito reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mas ou seja ele está dizendo aqui que espírito já é perfeito não espírita é um ser igual a qualquer uma pessoa que esteja aqui em qualquer denominação religiosa só que o espírita verdadeiro o espírita cristão digamos assim no sentido do lado da palavra é aquele espírita que se esmera que se esforça para ficar cada vez melhor é como se fosse assim ontem era bom o espírito já desenvolvia virtudes hoje ele está melhor do que ontem e amanhã estará cada vez melhor melhor do que hoje então dia após dia que nós possamos trabalhar pelo nosso aprimoramento pela nossa reforma íntima pelo nosso melhoramento moral e aqueles que estão ao nosso redor também então o verdadeiro espírito é aquele que dia após dia trabalha se esmera se esforça para melhorar-se cada vez mais não é o ser perfeito porque ainda não conseguimos chegar lá mas estamos no caminho é ter boa vontade né resumindo então aqui é o símbolo assim botamos aqui um diamante que reluzindo a luz uma luz do sol por exemplo transforma-se num como é que é um espectro de luzes coloridas pela sua configuração né de pureza da sua gema preciosa ou seja nós que estamos ainda nesse processo de burilamento né da nossa transformação interior o nosso lado luz ainda está começando a brilhar seremos ao final do nosso trabalho de evolução um diamante que reluzirá cores maravilhosas perfeição moral só que até lá ainda estamos no processo de burilamento estamos na construção desse diamante mas é preciso dia a dia trabalhar nele sejamos os artícefe a partir eita me enrolei agora chega Renato me ajuda artífices do nosso próprio destino né é uma palavra difícil ou seja sejamos os construtores do nosso destino para que um dia possamos chegar lá se Deus quiser e aí nós vamos ver agora três amiguinhos queridíssimos de todos nós o primeiro né sem comentários aqui não precisa nem comentários falamos dele peraí Ricardo deixa a surpresa Ricardo Ricardo está apressado aqui é Dr. Bezerra nosso querido Dr. Bezerra ele também passou por dificuldades nós passamos o mês todinho falando dele aqui ele também passou por dificuldades mas superou essas dificuldades aí o grande mérito dele superou ajudando praticando caridade ele nos diz na nossa mensagem nós vamos aqui nós lemos aquela mensagem no dia 29 mas vamos rever um pouquinho daquele trecho que é uma mensagem mas vamos prometer que é um trechinho pequeno ele falando justamente da missão dos espíritas vamos também ver aqui nosso amiguinho Emmanuel achei tão bonita essa foto de Emmanuel eu digo eu vou ter uma foto bem bonita porque a Emmanuel às vezes tem uma foto meio assim né cisuda essa aqui está mais engraçadinha eu botei essa aqui porque ficou mais bonitinho então seguinte a gente tem que ter alegria e tal então vamos estar Emmanuel mais alegre aqui Emmanuel nos traz também no livro O Consolador na questão 410 se eu não me engano um convite mas um convite ao contrário digamos assim ele diz pra gente aqui onde é que a gente corre o risco de errar onde a gente corre o risco de sair do caminho certo a gente vai ver daqui a pouquinho também vamos aprender com o que ele vai nos dizer e nossa amiga Joana de Ângeles a mentora espiritual de Divaldo Franco que ela também Joana de Ângeles nós já falamos um pouquinho também do nosso evangelho passado ela vai dizer de forma bem objetiva maravilhosa passo a passo o que nós devemos seguir para nos transformarmos para sermos os espíritas verdadeiros e cumprirmos a missão dos espíritas que nós estamos aqui reencarnados para cumpri-la então Ricardo Bezerra de Menezes vamos começar com Bezerrinha aí ele diz assim prossegue o Brasil na sua missão histórica essa mensagem ela veio na revista Reformador do ano 2000 acho que foi psicografada por Divaldo Franco ele fala justamente da importância da missão dos espíritas no país do evangelho baseado no livro Brasil Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho que é um livro de Humberto de Campos psicografia de Chico Xavier que nos diz que o Brasil vai se transformar no país que vai ser o coração do mundo no sentido moral o Brasil vai ter um destaque mundial pela sua ascendência moral e é isso que o Dr. Bezerra vai falar aqui nós estamos sendo convocados para trabalharmos nesta tarefa aqui prossegue o Brasil na sua missão histórica de Pátria do Evangelho colocada no coração do mundo Jesus meus filhos confia em nós e espera que cumpramos com o nosso dever de divulgá-lo curte-nos o contributo do sofrimento silencioso e das noites indormidas em relação meu amor não faça assim senão a tia não vem aqui curte-nos ela quer participar né todo mundo quer participar curte-nos o contributo do sofrimento silencioso e das noites indormidas em relação a dificuldade para preservar a pureza dos nossos ideais ante as licenças morais perturbadoras que nos chegam sutis e agressivas conspirando contra os nossos propósitos superiores levai esta bandeira luminosa e a bandeira de Ismael que é o espírito coordenador do Brasil Deus Cristo e caridade esculpida em vossos sentimentos e trabalhai pela era melhor que já se avizinha divulgando o espiritismo libertador onde quer que vos encontreis então o doutor Bezerra diz aqui seriamente meus irmãos a hora é chegada estamos as portas da era nova vamos trabalhar juntos pela divulgação do evangelho de Jesus em síntese é isso que ele quer dizer agora Emmanuel Emmanuel já é uma outra linguagem mas é bem interessante no livro Consolador na pergunta 410 ele diz o seguinte aí foi perguntado a ele onde o maior escolho do apostolado mediúnico ou seja onde a maior dificuldade o maior tropeço onde nós podemos escorregar na banana se a gente pode dizer assim e aí Emmanuel diz o primeiro inimigo nós tratamos aqui do médium mas nós estamos generalizando aqui para todos os espíritas então vamos dizer assim o primeiro inimigo do médium ou de todo espírita reside dentro dele mesmo frequentemente é o personalismo é a ambição a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do evangelho olha aqui fatores de inferioridade moral que não raro o conduzem à invigilância à leve andade e à confusão dos campos improdutivos então ele está dizendo aqui o principal causador a principal causa está dentro de nós está dentro de nós somos nós mesmos que invigilantes não queremos saber qual é o nosso papel vamos ignorando que nós temos uma missão a cumprir não é estamos falando aqui todos nós temos uma missão a cumprir encarnados estamos aqui trabalhando pelo que nós deixamos de fazer no pretérito e também pelo que fizemos mal feito vamos também refazer relações de amizade de amor no nosso meio ser familiar profissional social mas temos também um papel enquanto espíritas frente a nossa comunidade e é isso que Emmanuel diz que precisamos nos conscientizar do nosso papel de melhoria da comunidade através do nosso melhoramento moral somos o exemplo que nós espíritas possamos ser exemplos para todo mundo que nós possamos alguém dizer para a gente poxa aquela pessoa espírita olha como é legal ela dá exemplo porque ela é uma pessoa bacana ela pratica caridade ela faz o bem é um homem de bem que possamos ser distinguidos possamos ser identificados frente as demais pessoas como homens e mulheres de bem os verdadeiros espíritas eu acho que isso é o fundamental e aí ele continua contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo pelo cultivo da humildade pela boa vontade com o melhor esforço de auto educação a claridade do evangelho olha aqui com o evangelho junto de nós acoplado as nossas dificuldades sendo o nosso remédio como o doutor Biserra uma vez me disse aqui minha filha que o evangelho seja o seu remédio eu achei ótimo isso a gente possa no momento de dificuldades abrir o evangelho e trazer para dentro de nós aquela consolação aquela luz que nos dá força para continuar seguindo apesar das dificuldades joana de angeles no livro jesus olha um livro maravilhoso eu acho que tem uma nova edição eu tenho uma edição antiga mas aqui eu acho que já tem uma nova edição já foi editada jesus e o evangelho a luz da psicologia profunda ela trata aqui de todos ou pelo menos a maioria dos tópicos que temos no evangelho no evangelho segundo o espiritismo então quando a gente lê o evangelho segundo o espiritismo a gente pode se reportar esse livro em todos os seus capítulos que joana de angeles tem sempre uma explicação a mais a nos dar então ela diz o seguinte compreendendo o convite sim qual é o item é sobre esta parábola dos trabalhadores da última hora esse capítulo 20 se eu não me engano então ela vai falar assim compreendendo o convite de jesus para que sirvam em quaisquer condições que apareçam o servidor devotado nunca desanima no serviço reforçando as convicções espirituais quanto maiores testemunhos surjam pelo caminho iluminativo então ela diz aqui em qualquer situação continuemos firmes nunca desanimemos reforçando cada vez mais as nossas convicções a nossa fé por mais que sejam difíceis os nossos testemunhos então quanto maiores os testemunhos maior convicção nós devemos ter maior força fé e coragem para continuar na nossa jornada nós repetimos hoje as experiências malogradas anteriormente aquilo mesmo que está nos outros espíritos que dissemos aqui estamos aqui refazendo o caminho que fizemos equivocadamente em outras vidas ou continuando aquilo que parou muitas pessoas tem uma missão a cumprir e não consegue terminar na encarnação por uma série de motivos então na próxima encarnação ela vai completar aquilo que começou só que muitas vezes são experiências que nos trazem não um retrocesso mas um estacionamento evolutivo na questão da moralidade então se a gente se equivocou no passado que a gente possa hoje refazer o caminho porque muitas vezes o que acontece quando a gente reencarna todos nós temos o lado sombra e o lado luz como a própria Joana de Angelo nos diz então o nosso lado sombra são esses atavírus do pretérito são esses vícios essas coisas que a gente tem dentro da gente que são inadequados esses comportamentos sentimentos pensamentos e ações inadequados mas todos nós temos é natural do ser humano né mas estamos aqui para evoluir então mesmo tendo esse lado sombra ainda que possamos iluminar cada vez mais através da prática do bem do auto aprimoramento moral mas muitas vezes mesmo buscando ser melhor nós caímos de novo na tentação como a gente disse em vez de escolher a porta mais adequada escolhemos a porta errada mais uma vez então passamos de encarnação a encarnação repetindo o erro do passado é como se um aluno que estuda naquele ano e vai repetir ele não passou de ano ele não estudou não se aprimorou não se aperfeiçoou não se não se como é que a gente diz não buscou a melhoria né não estudou aí no ano seguinte ele vai repetir e aí se ele não estudar vai repetir de novo mesmo jeito somos nós né até porque a vida é uma escola mesmo e a escola da alma então nós vamos repetindo de ano a gente precisa parar com esse ciclo vicioso precisamos passar de ano precisamos fazer com que a nossa encarnação seja proveitosa que possamos ao final da encarnação dizer assim poxa vida que bom que eu fiz alguma coisa boa certamente eu estou melhor do que na encarnação passada vou levar aquilo que eu plantei em termos de luz nesta encarnação e aí ela diz então vamos ter cuidado para não errar de novo né nessa encarnação aos espíritas conscientes das suas responsabilidades aqueles mesmos que se equivocaram e agora recomeçam em condições melhores cabem neste momento graves compromissos essa palavra que ficou muito presente para mim cabem neste momento graves compromissos que não podem nem devem ser postegados quaisquer que sejam então olha aqui Joana de Anjos combinando com o Dr. Bezerra aqui do mesmo jeito dizendo assim minha gente olha aí a hora é essa né abra os olhos os ouvidos né vamos ficar vamos acordar é hora de mudar para melhor então quando ela diz aqui compromisso já é uma palavra que já é meio forte né compromisso é uma coisa assim meio forte e grave compromisso aí que o negócio pega então assim nós temos um grave compromisso conosco mesmos e com a comunidade ao nosso terredor sejamos aqueles agentes da transformação né é isso que é importante nem devem ser postergados ou seja não vamos perder a oportunidade da reencarnação que é preciosa é preciosa ah então volta só um pouquinho Ricardo por favor assim quando ela diz assim aos espíritas conscientes né e tal cabem neste momento graves compromissos que não podem nem devem ser postergados quais sejam então quais são esses compromissos é isso que eu achei bem interessante neste texto de Joana que ela vai dizer bem detalhadamente assim didaticamente o que nós devemos fazer para seguir o caminho do bem e vamos ver aqui tintim por tintim vamos lá é assim o texto ele é monobloco assim monolítico mas eu separei em três blocos para ficar mais didático então o primeiro bloco de informações ou seja a primeira tarefa que a gente tem que desenvolver é a seguinte proclamar a nova era devemos divulgar devemos dizer minha gente a hora é essa vamos buscar melhoria o planeta está num processo de transformação vamos nos vamos nos adaptar a essa transformação até porque nós sabemos que espíritos renitentes no mal e nas trevas digamos assim não vamos ter oportunidade de reencarnar aqui na terra ela está passando por um processo de transformação onde nós estamos agora na condição de planetas de provas e expiação e vamos passar para o planeta de regeneração ou seja não mais vai ser possível espíritos equivocados no mal reencarnar aqui então vamos mudar para melhor para a gente poder continuar ainda tendo oportunidade de reencarnar nesse planeta até porque os que não vamos reencarnar aqui vão ter que possivelmente um planeta possivelmente mais primitivo é o que dizem os espíritos não sou eu que estou dizendo são os espíritos que dizem isso então vamos trabalhar para aproveitar a oportunidade que nos é dada então vamos demonstrar pela lógica pelo bom senso e pela mediunidade dignificada o que? então vamos aproveitar a doutrina espírita que é o conhecimento lógico e racional racional do evangelho de Jesus fazendo o que? demonstrando que existe um mundo causal existe um mundo onde tudo começa é o plano espiritual né é aquele mundo onde é a nossa casa primeira nós viemos de lá e voltamos para lá anterioridade do espírito ao corpo quer dizer nós somos espíritos aqui encarnados mas já existíamos antes de encarnados a preexistência do espírito e a sobrevivência também né após o desencarno recursos saudáveis aonde? então vamos demonstrar para todo mundo que nós podemos adquirir condições de viver melhor se nós cumprimos determinadas coisas por exemplo temos uma conduta correta maninha maninha por favor maninha não vou conseguir ler aqui vê se você consegue aí segurar então assim conduta correta pensamentos edificantes eita vai ter chororô ação não tem ninguém que possa brincar com ela não o Ima ali uma das meninas conduta obrigada querida conduta correta pensamentos edificantes ação no bem ininterrupta ou seja se cumprimos estes passos aqui vamos conseguir melhorar nossa vida e vamos ensinar também as pessoas que é possível melhorar a qualidade de vida através disso aqui aí seria a primeira parte que seria mais ou menos assim vamos divulgar o evangelho de Jesus sabendo que é bom para a gente praticar o evangelho conhecer o evangelho e buscar sempre o caminho da luz acho que mais ou menos seria isso um outro ponto que Joana de Angeles diz que seria a nossa missão enquanto espírito seria o próximo será o próximo Ricardo superar o ego olha aqui aí já tem a outra conotação é uma conotação mais coletiva externa aqui é uma perspectiva mais interior de transformação interior superar o ego superar nossos vícios a nossa vaidade o orgulho tudo aquilo que não é edificante para nós e também investir nossas melhores energias na vivência e divulgação da mensagem evangélica sem jaça ou seja sem deturpação vamos investir nossas energias para compreender o evangelho de Jesus na sua pureza sem os dogmas sem os equívocos das traduções equivocadas que aconteceram ao longo do tempo na sua simplicidade vamos compreender o evangelho na sua simplicidade e é isso que nós devemos passar para as outras pessoas o evangelho de Jesus como na época do cristianismo primitivo na essência da prática da caridade sem rituais sem paramentos não há necessidade de lançar mão de atos exteriores para compreender o evangelho de Jesus e sim o coração aberto a mente aberta estudar o evangelho de Jesus com coração com amor isso que é importante e sem aterturpações e o espiritismo nos traz essa informação só para uma informação assim a mais existe uma tradução atual do novo testamento que ainda está assim houve uma edição que Haroldo Dutra Dias que é um elegeu os direitos da região metropolitana de Minas Gerais ele fez uma nova tradução do novo testamento só que ainda não terminou ele fez uma primeira parte e vai completar para o ano mas já tem todos os quatro evangelhos se eu não me engano a parte de atos dos apóstolos ainda tem a parte final que ele vai complementar depois mas já traz ele fez o original grego então ele já traz o evangelho do novo testamento sem aterturpações sem assim consonantes com o que há de mais moderno inclusive com as pesquisas arqueológicas dos manuscritos de Curran das cavernas de Curran lá onde foram encontradas aquelas cavernas que tinham os potes que tinham escritos bem mais antigos do que o que se conhecia até então ou seja de acordo com a ciência isso é que é interessante e é uma tradução segundo ele mesmo diz ecumênica ela serve para qualquer religião é tanto que ela está sendo adotada em várias instituições inclusive existe uma freira eu acho que é uma freira uma irmã de caridade irmã Aila que é de Fortaleza ela utiliza nos seus cursos ela dá cursos dentro da teologia utiliza essa tradução de Herodotra de eles eles são amigos inclusive então assim vamos entender o evangelho de Jesus na sua essência mais pura e um terceiro uma terceira um terceiro ponto dentro da nossa missão enquanto espíritas é preparar a sociedade terrestre para a reencarnação de milhões Joana de Ângeles achei que ela pegou um pouco pesado aqui mas ela está dizendo milhões de missionários do bem da caridade ou seja a transição planetária e aí a gente acha meio assim exagerado mas na realidade todas as crianças que estão renascendo agora todos nós temos na família aqui a nossa criancinha aqui a bebezinha aqui todos nós temos crianças altamente desenvolvidas intelectualmente moralmente crianças que gostam da ecologia crianças que já tem uma uma visão melhor sobre a amizade de trocar os seus brinquedinhos seu lanche enfim crianças que estão despertando para o bem então são espíritos aquelas crianças índigo que Divaldo chama ou crianças cristal que são esses missionários que já estão encarnando na terra a partir da década de 80 para que essa terra se transforme num planeta melhor então somente espíritos mais evoluídos que estão encarnando aqui e nós enquanto espíritas que temos uma idade um pouco maior temos a obrigação de preparar esta comunidade este planeta terra para receber esses irmãos de luz a nova era então vamos aqui é uma coisa muito faraônica muito exagerada aparentemente sim mas ninguém aqui está pedindo para ninguém transformar o mundo todo nós somos pequenas formiguinhas que podemos transformar a nossa casa o nosso ciclo de amigos nosso campo de trabalho nossa casa de oração podemos fazer nossa parte onde quer que estejamos mas façamos a nossa parte eu já aquela história que o irmão gosta que eu conto aqui do passarinho que estava um incêndio na floresta o passarinho com aquele biquinho foi lá no mar pegou uma gotinha e foi lá acabando com o incêndio aí chegou qual é Ricardo é o macaco é o leão o mais esperto qualquer um dos dois aí chegou o bicho esperto lá e disse olha meu filho deixa você ser besta com essa gotinha você não vai apagar o incêndio não ele disse tudo bem é a opinião sua a minha opinião é de que eu estou fazendo a minha parte se você não faz a sua o problema é seu mas eu estou fazendo a minha se todo mundo fizesse a sua se os macacos os leões as girafas os passarinhos e todo mundo fizesse a sua não estou pensando a cabaria então é isso sejamos formiguinhas mas transformando o mundo para melhor se todo mundo fizer isso é meio utópico é mas é real cabe a gente trabalhar para isso no nosso campo de ação nas nossas possibilidades ao nosso alcance e aí como é que essa nova era vai se instalar aqui luzes da verdade ou seja o evangelho de Jesus na sua essência pura estará aqui em nós e dentro perpassando o nosso convívio na nova era um processo de extinção das trevas da ignorância da vaidade da ganância do orgulho e do egoísmo as paixões humanas os comportamentos sentimentos e pensamentos equivocados serão extintos deste planeta o bem e o amor triunfarão e a felicidade em geral é uma coisa que a gente deseja para todo mundo para todos nós então que possamos também nos apropriar deste conhecimento sabendo que podemos ajudar nesse processo de transformação da humanidade para melhor vamos nos imbuir vamos vestir a camisa né desta causa do bem para que a gente possa realmente fazer a nossa parte aí agora Ricardo passa um pouquinho por favor só para a gente assim fazer um começar o nosso fechamento nós vamos ver o seguinte no evangelho segundo espiritismo capítulo 20 item 4 na parte final que é justamente aquela pergunta se eu não me engano aquela pergunta que tem no finalzinho do que eu li que eu li também essa pergunta o espírito diz assim se eu não me engano é Erasto como é que nós reconhecemos o verdadeiro espírito o espírito que está no bom caminho ensinarão e praticarão a verdadeira caridade levarão consolo aos aflitos amarão o próximo serão espíritos abnegados terão desinteresse pessoal o triunfo dos seus princípios dos seus valores morais seguirão a lei de Deus então se a gente seguir a lei de Deus baseado em tudo isso aqui certamente a gente vai estar caminhando no caminho do bem na trilha do bem na vinha de Jesus né na vinha do Senhor e meus amigos para final passo por passo tá Ricardo aí ó se a gente for considerar tudo aquilo que nós falamos aqui como é que nós podemos resumir na prática da caridade e naquilo que Jesus deixou de mais excelente na informação mais preciosa o tesouro que Jesus nos deixou enquanto informação se resume quando uma pessoa perguntou a Jesus mestre como é que a gente pode resumir tudo que você está dizendo aí né assim nas minhas palavras mestre se a gente for resumir tudo que você está dizendo como é que a gente resume isso aí ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo pronto simplificando se a gente cumprir isso aqui que é o que Jesus nos disse estaremos cumprindo a nossa parte seremos muito mais felizes certamente e aqui o nosso mestre querido nosso querido Jesus mestre motivo maior de nossas vidas de nosso trabalho de nossa dedicação que nós possamos nos espelhar nele no seu exemplo de amor de fé de coragem Jesus foi muito corajoso né enfrentou aí os fariseus toda aquela aquela equipe lá dos poderosos né e nos trouxe o seu evangelho de amor que na realidade é o evangelho de Deus né ele foi um instrumento de Deus então que possamos nos espelhar nele cada vez mais mesmo que não sejamos espíritas nós estamos falando aqui dos espíritas mas se nós não fomos espíritas fomos evangélicos fomos católicos fomos budistas fomos enfim qualquer denominação filosófico religiosa se nós praticamos o amor a paz e harmonia e isso aqui que nós colocamos como final do nosso trabalho amar Deus sobre todas as coisas próximo como a si mesmo estaremos cumprindo o nosso papel tá só uma pergunta aqui tem pessoas tanto que são espíritas ou não mas que vem dessa forma também o que você tem a falar sobre isso tipo assim ah se eu só vou pagar na próxima encarnação mesmo eu vou fazer tudo que eu tenho pra fazer aqui deixa pra próxima a gente pode até fazer isso né a pessoa que pensa assim é é é é uma opção como tudo na vida é uma opção é uma opção que hoje talvez seja a melhor entre aspas para a pessoa porque ela vai dizer assim ah eu tenho muito tempo não vou ligar pra isso não isso fica pra depois é uma opção que as consequências serão mais complicadas porque se a gente se a gente tem a oportunidade de evoluir e olha que a gente tem a tendência a errar então se a gente tem a oportunidade de evoluir hoje por que deixar pra depois por que sofrer mais porque a gente vai sofrer mais até chegar lá quando a gente chegar lá finalmente quer dizer é como se a gente tivesse um caminho é claro se a gente tem um caminho percorrer por que deixar esse caminho muito maior se a gente pode abreviar por um atalho que é o atalho do bem né sejamos inteligentes deixar pra depois é pouco inteligente por que porque primeiro que a gente tá correndo risco de no meio do caminho cair de novo né o caminho é longo então as tentações também são maiores tem mais vem maior quantidade e maior frequência então pode ser que a gente diga ah vou deixar pra depois nessa encarnação vou pintar e bordar como a gente diz deixa pra na outra encarnação eu evoluir aí antes no último minuto você pega e cai escorrega né e cai num equívoco pratica uma ação equivocada anticristã e aí olha as consequências quem é que vai garantir que você inclusive vai ter oportunidade de reencarnar de novo aqui na terra né só Deus sabe só Deus sabe então assim é pouco inteligente deixar pra depois claro vamos fazer um comentário assim uma ideia não é fácil evoluir todo mundo sabe disso senão a gente não estaria aqui né aprendendo batendo a mesma tecla aqui mas não é fácil mas não é impossível é possível evoluir só que a gente as vezes pensa que precisa de grandes como a gente precisa ser um Chico Xavier um Divaldo Franco né um Amado Tereza não necessariamente aqueles dali já vieram de grandes caminhadas né eles já chegaram assim semiprontos digamos assim vieram só completar a sua jornada nós ainda temos um caminho pra percorrer só que não precisamos fazer grandes coisas façamos as pequenas coisas ao nosso alcance mas façamos com amor verdadeiramente de coração se a gente pode atravessando uma rua ajudar um velhinho ou um idoso atravessar a rua já estaremos fazendo alguma coisa ora se eu vou quer ver um exemplo um exemplo meio ridículo mas é um exemplo interessante se você vai ao toalete público por exemplo quantos de nós se lembram de dar descargazinha lá da privada né do sanitário pouquíssima gente né quantas vezes a gente chega lá e tem lá um material inadequado dar descarga no sanitário pra um ou pra outro pode não parecer nada mas pra o que vem depois é porque vai ter o trabalho vai se sentir constrangido com mau cheiro enfim isso é uma coisa tão pequena tão ridícula entre aspas mas tá fazendo sua parte se alguém chega no sanitário depois no toalete encontra lá tampinha baixa encontra dada a descarga sem mau odor não é uma coisa boa você tá fazendo sua parte outro exemplo sei lá você pode na sua casa você tem a sua secretária do lar sua secretária do lar você termina de fazer sua refeição muita gente sai deixa a maior confusão aí vem a secretária limpa e tal tudo bem a função dela mas você não pode ajudar tire seu pratinho leve pra pia pelo menos despeje lá na lixeirinha deixe pra que ela passe só uma aguinha e ela lave tudo bem já é alguma coisa e assim são pequenas coisas no dia a dia que representam muito aparentemente não faz sentido assim não são grandes coisas mas que na nossa consciência faz a diferença e aí a gente pode extrapolar isso pra outros outros campos por exemplo da prática da caridade como o Ivan tava falando aqui ir num abrigo de idosos praticar a caridade ouvir aquelas idosas que precisam ser ouvidas né frequentar uma creche de crianças necessitadas fazer a sua parte na casa de oração enfim evitar aí a classe política eu fico pensando meu Jesus eu fico pensando assim quando eu penso na caridade no amor né e na verdade eu me lembro um pouco da classe política como eles infelizmente tão longe disso eu fico pensando uma vez eu conversando com minha irmã meu Jesus no céu deve estar muito não tem ninguém né tá cheio de vaga mas no inferno aqui deve estar cheio né porque a classe política tá fazendo fila então assim claro tem as exceções tem políticos que são dignos né mas são bem poucos então assim aqueles que pela corrupção desviam dinheiro público a verba pública são altamente responsáveis vão pagar caro por aquilo que estão fazendo né então assim é nas pequenas coisas é um avião que foi né desviado pra fazer um passeio particular quando era o avião do serviço público enfim esse tipo de coisa a gente aqui não entra na política porque não interessa pra gente aqui entrar na política mas são pequenas pequenas não nesse caso são grandes coisas né mas são coisas que aparentemente pode a gente nem saber quanta coisa a gente não sabe né mas que tem a energia daquela conduta equivocada fica é como se fosse como é Dudu o inconsciente coletivo né que Jung fala aquela energia daquela atitude equivocada ela fica presente e repercuta em toda a sociedade então Ricardo eu acho assim que se a gente deixar pra depois é uma opção mas é uma opção que corre o risco da gente no meio do caminho piorar a situação e na próxima encarnação a gente vai ter um trabalho duplo porque a gente poderia ter aprendido mais poderia já estar no plano mais evoluído e vai ter que começar meio que do zero né na nova encarnação fala no microfone pra quem estiver em casa é até pior pra quem é espírita porque ele tem essa consciência ele tem essa essa informação pra quem não é não faz ideia de que tem outra vida que você já viveu várias vidas ou que não acredita mas pra nós que acreditamos sabemos que existe várias existiram várias vidas que a gente passou por várias etapas e que continua passando é até pior a responsabilidade é maior como o Ilan tava dizendo aqui muito será cobrado é que muito foi dado então assim se a gente tem a informação do que é correto temos maior responsabilidade como você mesmo disse Ricardo aquele que nem tem muita noção ele vai ser responsabilizado mas menos do que nós que já sabemos qual é o caminho certo então quanto mais informação maior é o comprometimento que nós devemos ter pra seguir o caminho certo aquela pessoa que errou ela vai pagar por aquilo eu não vou pagar mais porque eu tenho uma consciência mas aquela pessoa que não quer tirar ou que aquela pessoa que não sabe ou não acredita ela vai pagar de todo jeito próxima encarnação a gente sabe que vai por isso que a gente tem que vigiar mais entendeu saber que não pode fazer o errado pega o microfone aqui peraí Renato mas eu gosto as pessoas de casa precisam ir eu gosto dessas colocações é importante por favor eu penso assim Lourdes que já que já estamos aqui então estamos tendo essa oportunidade é um trabalheiro danado né Renato já estamos aqui estamos encarnados temos a possibilidade de evoluir e consertar os erros pretéritos porque realmente adiar justamente isso para pegar uma carga duplicada na outra vida e quem sabe também se essa carga duplicada não venha também com uma certa dose de sofrimento certo que aí sim irá avacalhar ainda mais a situação correr o risco de você não poder reencarnar mais e estar lá numa outra orbe primitiva junto com aqueles irmãos que realmente vamos dizer assim né os desajustados os ignorantes como nós podemos chamar o processo de evolução um pouco mais né exatamente então o negócio é o seguinte aproveitar o que está aqui agora porque vamos dizer assim já que eu estou aqui deve que a gente está na chuva tem que se molhar e aproveitar a oportunidade da reencarnação é um presente de Deus poucos são aqueles que como se diz os espíritos superiores dizem que a filha deixa aí na cadeirinha Renato depois ele guarda os espíritos dizem que a fila para reencarnar é longa então assim nós que estamos aqui tivemos oportunidade de ouro porque joga pela janela essa oportunidade não é vamos aproveitar vamos realmente refletir se não conseguimos muito tudo bem mas que se a gente tentou e não conseguiu mas pelo menos tentamos o importante é nem que você termine a encarnação e perceber que não fez aquilo que você devia o quanto devia mas pelo menos o que você tentou já é um bom sinal o importante também é a intenção válida é a intenção né então meus amigos mais alguma colocação alguém mais tem alguma ali ó cadê o microfone Fábio aí Fábio olha lá estou lá hein Fábio olha as questões de Fábio aí que me deixam aí meio de cano de parede vai devagar o negócio primeiramente parabenizar pela palestra novamente uma excelente palestra momentos para a gente pensar sobre nossas vidas o que fizemos e o que vamos fazer mas aproveitando a questão da parábola da dos trabalhadores da última hora e utilizando um contraponto das da causa e efeito na vida da gente eu queria que você comentasse aquela passagem no Calvário quando o ladrão bom se é que existe o ladrão bom né Jesus diz a ele tenha certeza que ainda hoje estarás no paraíso comigo como a gente avaliar essa passagem tão repentina de um ladrão para o paraíso né e cadê o o efeito das causas que ele cometeu aí foi longe aí hein Fábio mas vamos ver o que a gente pode pensar primeiramente obrigado pela pela congratulação pelas congratulações em relação a palestra mas que fique claro aqui para todos nós né nós temos a boa intenção né particularmente nós temos a boa intenção a gente tem mais boa vontade do que capacidade na realidade a inspiração mesmo é dos irmãos de luz a gente ajuda eles são os verdadeiros titulares desta desse brilhantismo aqui se é que a gente pode chamar assim enfim da do quão a gente traz com amor este trabalho aqui para todos nós eles que são os verdadeiros artífices desse trabalho mas assim toda ação equivocada segundo as leis de causa e efeito que é uma das leis que é a doutrina espírita né professa toda ação equivocada primeiro ela tem que ter o arrependimento não é para você poder reparar aquele você precisa primeiro se arrepender e parece que aquele ladrão quando ele perguntou a Jesus né que ele pediu ao mestre se lembra de mim parece que ele disse assim né mestre lembra de mim quando tu partilhas aí ele parece que já começou um processo de arrependimento então no coração dele algo já estava em transformação ele não ele claro ele não negava aquilo que ele praticou um ladrão que pratica seus atos equivocados ele não possivelmente não estava se esquecendo do que ele fez mas pelo menos num processo de arrependimento já deve ter começado ali e é isso que Jesus verificou em todas as curas todos os entre aspas milagros que Jesus fez a primeira coisa que ele pergunta a pessoa é o que é que tu queres que eu faça o que é que tu queres quer dizer Jesus queria saber até que ponto aquela pessoa estava imbuída do sentimento de querer mudar de querer se transformar em certos casos de arrepender então possivelmente quando Jesus disse isso para aquele ladrão a gente aqui está fazendo uma análise bem assim bem né a nível bem bem primitivo ninguém sabe exatamente o que aconteceu mas teoricamente a gente poderia perceber assim o processo de arrependimento estaria começando por isso que Jesus disse estarás comigo né no reino dos céus ainda hoje mas certamente a reparação teria que ser feita não existe uma lei ou melhor não existe um fato que vá contra as leis de Deus que não exija a reparação senão a justiça não haveria então a gente diz assim Deus perdoa na realidade Deus não perdoa porque ele nem condena né quem ama nem condena mas a a consciência de culpa é que ou de culpa não mas a consciência da da nossa responsabilidade é que nos faz pedir uma nova oportunidade para reparar o defeito reparar o aquilo que nós fizemos equivocadamente todo arrependimento exige a reparação isso é da lei da natureza isso é natural certamente aquele espírito possivelmente deve ter tido oportunidade posteriormente eu acho que a gente pode até buscar na literatura espírita sobre isso de uma nova encarnação onde ele pôde ele entrou em contato com Jesus só em olhar para Jesus já devia transformar-se totalmente quem olhava para Jesus já mudava radicalmente sua forma de ver a vida ele deve ter tido oportunidade de reparar o erro agora não existe essa questão de você você disse assim onde a reparação onde a lei de causa e efeito a lei de causa e efeito está lá só que a gente não teve a oportunidade de perceber certamente essa lei deve ter tido a sua consequência isso exatamente é exatamente claro a arrependência é fundamental ser salvo como alguns irmãos nossos dizem assim de outras denominações alguns irmãos dizem assim aceita Jesus então só aceitando Jesus você já fica salvo claro aceitar Jesus é maravilhoso é o primeiro passo mas aceitar Jesus não quer dizer necessariamente que você vai deixar de cumprir aquilo que você tem que cumprir para reparar os seus equívocos senão não teria seria justo não haveria justiça de Deus na realidade é a nossa própria consciência que nos acusam o nosso juiz o juiz não é Deus é a nossa própria consciência os espíritos que desencarnam quando eles tem grandes comprometimentos morais eles se arrependem terrivelmente e amarguram a falta de de consciência que eles tiveram para aproveitar aquela oportunidade que eles perderam o drama de consciência é um das piores tá é o as trevas como se diz o umbral é o drama da consciência é terrível eles colocam isso algo mais você ia falar eu vejo assim sabe Fábio se alguém quiser fazer outra complementação eu percebo assim certamente esse espírito lá o ladrão ele deve ter tido oportunidade de reparar serão os primeiros porque nós já erramos inúmeras vezes né assim você quer dizer fazer a ponta com a do ladrão em que sentido assim esclarece aí por favor cadê o Renato cadê o microfone de Fábio não é porque Renato pegou de novo o microfone Ricardo desculpa Ricardo vou deixar por último para me arrepender né e aí eu serei salvo também né mas nesse caso aí vamos fazer uma distinção Fábio a gente não pode pegar por esse lado quando a gente fala que os últimos serão os primeiros na realidade nem sempre a gente optou por esse caminho às vezes é porque a gente tentou e não conseguiu alguns podem ter dito assim vou deixar para depois mas não necessariamente nós aqui certamente já estudamos sobre o evangelho de Jesus até já convivemos com Jesus quem sabe né só que a gente não se apropriou disso assim e não necessariamente a gente optou por deixar para depois talvez a gente tenha tentado e tenha caído tenha tentado e tenha caído porque ser humano ser humano estar encarnado aqui é muito fácil de errar a sociedade é muito cheia de estímulos que levem a gente a praticar atitudes equivocadas a tentação entre aspas eu não gosto muito dessa palavra mas é o que me vem no momento a tentação entre aspas é muito grande então muitos de nós talvez até tenhamos tentado seguir o caminho do bem mas o condicionamento do inconsciente profundo lá de outras encarnações é tão grande que faz com que você mesmo que não queira permaneça no erro permaneça naquele condicionamento né enfim de uma forma geral a gente não pode se generalizar mas cada caso é um caso mas de uma forma geral é se estamos aqui enquanto espíritas nós conhecemos nós conhecemos as leis morais temos domínio desse conhecimento e se temos é porque nos apropriamos dele ou nesta ou em outras encarnações né cabe a nós percebermos se estamos realmente desta vez seguindo o caminho que nos propusemos em outras encarnações deixa eu só passar agora não sei se ficou mais ou menos claro diga querida eu acho assim por exemplo quando a gente analisa essa questão do desse ladrão né na hora da da crucificação isso assim eu vou falar a respeito de mim né eu só posso falar a respeito de mim mas a gente se a gente pensar assim ah mas ele roubou a vida toda ele agiu não agiu de conformidade com as leis cristãs e de última hora ele foi salvo né mas aí a gente cai no início da parábola que ele colocou um salário x para os trabalhadores né dos três períodos e aí por exemplo suponhamos que nós estamos agindo como o que começou primeiro ah mas esse rapaz aí ele já está no final e recebeu aquele salário mas por que né qual qual é o merecimento né então aí eu penso assim estou falando de acordo com o meu pensamento e esse espaço é democrático é que a gente pode passar a vida inteira ai igual eu aceito Jesus eu vou à igreja eu vou fazer a caridade eu vou dar dinheiro eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo mas se eu não fizer isso de coração ai eu estou fazendo para me sentir bem comigo mesmo não é uma obrigação entendeu então é o que ocorreu com o ladrão ele não se arrependeu ai eu vou morrer eu vou me arrepender não ele se arrependeu de verdade uma retribuição aquilo assim né como se fosse uma troca uma barganha não foi tanto é que que Jesus Cristo o ser superior supremo viu ele ele se arrependeu de fato eu acho que é isso que Jesus prega o arrependimento de fato onde não eu me arrependo ai eu vou deixar para me arrepender quando eu estiver morrendo mas não adianta tem que ser uma coisa de verdade né tem que ser verdadeiro e eu acho que aí Jesus que é o ser supremo viu que era de fato né então é isso que eu penso é justamente a ideia de que o importante é o que vai no coração né aquilo que está autêntico né congruente com o que você está realmente pensando e sentindo e assim também vamos nos lembrar da parábola do filho pródigo e quando Jesus diz assim a maior alegria né de um pastor pastor de ovelhas é quando ele ele recebe de volta aquela ovelha que estava perdida então muitas vezes o ladrão como uma ovelha perdida desgarrada né foi uma alegria muito grande para o pastor porque aquela ovelhinha mesmo ele estando feliz com as outras mas ele estava preocupado com aquela que se perdeu então aquela que se perdeu e voltou ao caminho do bem é uma grande alegria para o pai então não deixa de ser uma forma de de dizer assim mesmo que na última hora se o cidadão né tiver consciência dos seus erros e se arrepender ele tem oportunidade de um novo recomeço eu acho que a questão é o presente que Deus nos dá quando a gente se arrepende e pede uma nova oportunidade a encarnação é justamente isso quando a gente se arrepende pede uma nova oportunidade para recomeçar né ou fazer de novo aquilo que a gente deixou de fazer e é isso Deus nos deu um belo presente estamos usufruindo desse presente de forma adequada? é isso que a gente tem que se perguntar né minha gente o papo está ótimo assim daria mais de a gente ficar aqui a noite inteira como diz Nertan né até madrugada etc mas infelizmente a gente tem um horário que o pessoal já está querendo assim já está todo mundo cansado e tal a gente vai ter que encerrar o Ilma está em algum lugar aí por aí Renato Ricardo ah tá vamos encerrar né então vamos agora agradecer tem uma pergunta? sim uma informação? sim lembrar agora tá certo tá certo então vamos agradecer a todos né pela paciência aqui e vamos sair daqui com o coração repleto e a mente repleto de novas reflexões né se cada um aqui sair com novas reflexões a gente fica bastante feliz muito obrigada boa noite a todos nós vamos agora passar para o momento de meditação aqui e vamos pedir né as preces pelos espíritos desencarnados de Carlos José Bezerra Moura de 50 anos é isso? Carlos José Bezerra sim José Bezerra Sobrinho de 65 e Júlio Bezerra de 95 então que os espíritos de luz possam aqui também estar em oração intercedendo por esses espíritos pelas nossas preces vamos agora pedir aos irmãos da casa os médios para se posicionar para a nossa segunda parte do trabalho Eduardo você gostaria meu filho por favor de fazer aqui nossa meditação e lhe agradeço tá muito obrigada vamos para os passos coletivos começamos nas cadeiras vamos aproveitar para relaxar o corpo escutando essa música de fundo que a gente possa relaxar mais ainda vamos nos permitir a esse momento nos colocarmos numa posição numa postura de passividade para que possamos aproveitar o máximo possível a recepção das energias presentes no excedente emanadas pelos espíritos de luz pelos irmãos colaboradores que aqui se encontram para nos auxiliar nas nossas necessidades para que possam interceder nos nossos caminhos nas nossas jornadas do nosso dia a dia para que possamos perceber cada vez mais a presença de Jesus e todos os benefícios que ele nos proporciona vamos silenciando a nossa mente e a quietando o nosso coração buscar dentro de nós mesmos um equilíbrio procuramos ver dentro do nosso íntimo do nosso interior como é que está o nosso o nosso pêndulo às vezes diante de dificuldades ou de turbulências em nossas vidas nos assemelhamos a um vasilhame com líquido que passa de um lado ao outro como num rio turbulento em uma corredeira que não se silencia possamos nesse momento silenciar e serenar a nossa mente e o nosso pensamento mentalizando a imagem e sentindo como se fôssemos um lago sereno ou ainda um copo com água cuja superfície encontra-se plenamente equilibrada vamos nos identificar com esta superfície de água serenamente equilibrada colocando em nossas mentes um padrão cerebral um padrão de ondas tranquilas que nos permita a ter acesso e a conexão a uma sintonia com o poder maior com as energias divinas com as energias da criação presentes em nós que saibamos utilizar de maneira proveitosa e eficiente as energias divinas que em nós foram depositadas e que continuam a cada dia sendo renovadas em nossa alma em nosso espírito possamos receber todos os dias a iluminação de Jesus e seus colaboradores e em todos os espirituais estejamos todos imbuídos do amor e da serenidade de Cristo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixes cair de tentações e livrai-nos do amor assim seja encerramos na noite de hoje a reunião do grupo de oração irmã Memei da segunda-feira esperando que todos tenham uma boa semana um bom início de semana estejamos também atentos para os trabalhos que acontecem durante a semana no grupo tendo amanhã o curso mediúnico com Sebastião Carlos na quarta-feira atendimento de aliviamento orgânico com o irmão Bezerra e com a irmã Helman Fritz na quinta-feira nova palestra e na sexta-feira para os que estão marcados a apometria uma boa noite a todos um bom retorno aos nossos lares